Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos. Facking Open Insana agora na box da Série A Team. Box Insana, apelona. Chegou neste domingo. Vamos girar aqui em busca do Colibali. Temos também o Barelas, que vale a pena. O Immobile, o jogador da Lazio. Temos que mais o... Esse como é o nome dele? É o... É o... É o... O... O Rando Novick, jogador da Inter de Milão. Tudo bem, o que me parece que vale a pena também. Essa é a box com vários apelões. E temos também aqui o Theo. O Theo Hernandes, lateral esquerdo, apelão do jogo. Vamos lá, Packing Open Insana em busca desses casca-grossa. Será que eu vou conseguir tirar algum deles? Vou tirar uma print aqui, ó. Pode tirar uma print. E vamos para o primeiro giro. Vamos lá, Nicole. Vai, Nicole. Vamos que vamos em busca do Colibali. Chegando agora, deixa o teu likezão. Compartilha o vídeo. Quinto... E deixa nos comentários quem tu conseguiu tirar. Curioso para saber se tu conseguiu tirar o Colibali. Porque esse Colibali, ó... É o mais apelão da box. Se tu conseguiu tirar ele, ó... Parabéns. Colibali, apelação pura. Um dos melhores zagueiros do jogo. Se não for o melhor, né? Vamos lá, então. Primeiro giro direto. Vamos lá. Vamos tratar. Vamos lá em busca do Colibali. Em busca do Colibali. Vou colocar o fogo. Eu esqueci de colocar o fogo. Bora colocar o fogo, Fielzão. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Tem que ter o fogo. Acendeu. 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 Vem, Colibali. Vem para o time do Fiel. Colibali. Será que ele... Vamos. Olha, parece... Olha, confusão. Não, 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 não. É o Theo. Minha nossa senhora. Quem é, quem é, quem é? Konali Mythos. Tá de brincadeira, Konami? Mandar o Tonali. É Tonali, na minha opinião. Uf. Muito demais, mano. Deveria vender ele logo. Acho que vou vender ele. Acho que eu vou vender esse Tonali. Vendo ou não? Vendo ou não vendo? Eu tô no primeiro giro direto. Agora, bora testar em bugs, né? Bora ver através de bugs. Bora lá. Eu quero o Colibali. Vamos clicar três no Barelas. Três no Barelas. Vou puxar para o lado três vezes no Colibali. Bora em busca de bugs. Em busca do bug do Colibali. Será que dá certo? Vamos lá. Tem que ser agora. No giro dois. Será que ele vem no giro dois? Vou cruzar os dedos. Para vir você, Colibali. Vem agora. Vem agora para o time do Fiel. Colibali. Quero você no meu time. Esse Colibali. Apelação pura. Que venha. Que venha. Agora para o time do Fiel. Colibali. Espero que seja o Nápoles. Será que é o Nápoles? Milan de novo? 200 moedas, na minha opinião, foi jogada para o espaço. Olha só quem veio. O Tomori. 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 O time do Fiel. O tempo vai para o terceiro giro. O último giro. Só dá para dar três giros na boxe. Vamos aqui agora então Em busca do Colibali Último giro Eu vou testar o mesmo bug Três no Barelas Três no Barelas Acho que foi quatro É o Colibali depois Três no Colibali Puxando pro lado E esse camarada vai ter que vir agora Vamos lá Último giro Que vem agora Colibali Com 300 My Club Será que eu gastei moedas tuas? Será que eu gastei moedas tuas? Vou cruzar os dedos Tem que vir agora Colibali Venha, venha garotinho Que seja o Nápoles Pode ver se fica azulzinho Se vier a corzinha azul já vou gritar Cadê, cadê, cadê Parece que é o Nápoles E a Lazio E a Lazio E a Lazio Veio o Imoblimitos Veio o Imobili No Packing Open Não consegui tirar nem um Barelas E nem Não vem nem um Barelas Não vem nem Pra esquecer, viu? Tá aí meu pack Meio na boca da Série A Team Infelizmente eu não posso girar mais Só posso dar 3 giros Acabou E ficou nisso O pack houve na minha opinião horrível Não tirei o jogador que eu queria Veio Dois caras Dois jogadores desconhecidos O Imobili Na minha opinião É mais ou menos Nós temos que falar que ele é bom Vamos falar que Bora ver aí no jogo Se esse Imobili é bom mesmo É isso aí Packing open aí Na boxe Do... Da Série A Team Da Série A Team Que chegou neste domingo Deixa nos comentários Quem vocês conseguiu tirar na boxe Tô curioso Vai que Alguém de vocês conseguiu tirar O apelão com o Libali? O Libali vale a pena Pode botar no jogo Que ele é muito, muito bom Isso aí, mitos queridos Mais um vídeo pra vocês Deixa o likezão Compartilha aí Tamo juntos Bui Vai, Nicole Vai, Nicole O pack foi, 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 foi Mais ou menos Tchau, galera Até o próximo vídeo Tamo juntos E é nóis Fui, mitos Bum Tchau